A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com o ministro do desenvolvimento, indústria e comércio exterior, Armando Monteiro Neto, e com representantes da indústria de brinquedos. O encontro marca os 500 milhões de brinquedos produzidos no Brasil e o momento vivido pela indústria. De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, a Brinque, nos últimos cinco anos o setor não teve demissões e nos últimos seis anos nenhuma fábrica foi fechada. Na reunião ainda foram apresentados os primeiros resultados da política de tarifa externa comum do Mercosul e do programa de integração produtiva do setor de brinquedos entre os países do bloco. O programa prevê, entre outras medidas, ações comerciais conjuntas e o estímulo a fornecedores regionais. O programa de integração permitiu que a gente tivesse redução de custos, aumento de escala econômica e a importação de brinquedos vem caindo ano a ano. No ano passado ela caiu 18%. Uma queda de importação de 18% é igual a 18% de injeção de competitividade e a indústria nacional está aqui para poder fazer esse papel. Estamos vendo agora uma manifestação de muita confiança aqui de um setor importante, que é o setor de brinquedos, que tem 318 empresas que operam no Brasil. Portanto, eu acho que no Brasil os pessimistas estão sempre condenados a perder. As empresas que olham o Brasil, e eu estou falando das empresas internacionais, inclusive, elas olham o Brasil para além das dificuldades conjunturais, ou seja, elas consideram que o grande ativo do Brasil é o tamanho e a dimensão do seu mercado. Em contato permanente, como temos mantido, com grandes empresas que estão operando no Brasil. A mensagem que nós temos recebido de forma clara é a mensagem da manutenção, da confiança. A mensagem que nós temos recebido de forma clara é a mensagem da manutenção,